Música Olá, boa noite. A Prefeitura de Sorocaba anunciou hoje o lançamento do edital de licitação para implantação do sistema BRT. Pedro Torres, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Exatamente, é esse projeto da Prefeitura, desse sistema que irá operar pela Prefeitura de São Paulo. Pela Prefeitura de Sorocaba, perdão, que atinge basicamente 48 quilômetros, aproximadamente 48 quilômetros de extensão da cidade, desse sistema de transporte que opera basicamente por vias exclusivas dedicadas a esses transportes coletivos. Em instantes, nós vamos conversar com o prefeito de Sorocaba, que trará mais informações. Obrigado, Pedro. E a polícia prendeu hoje o dono de uma clínica de reabilitação de Salto de Pirapora. A suspeita é de que ele agredia os pacientes. Francisco Antônio Almeida, de 41 anos, é suspeito de liderar uma quadrilha que agredia e torturava os pacientes com dependência química. Francisco teve a prisão preventiva decretada. Ele foi preso enquanto trabalhava em uma clínica de reabilitação em Araçoiaba da Serra. O suspeito teria dito à polícia que agredia os pacientes porque queria discipliná-los. Em agosto do ano passado, a TV Sorocaba SBT mostrou a situação da clínica de Salto de Pirapora, que abrigava aproximadamente 60 pessoas, e foi interditada depois do Ministério Público ter recebido a denúncia de maus tratos de um antigo interno. Um idoso de 71 anos teve a casa invadida e foi ameaçado em Laranjal, Paulista. Três homens teriam entrado no local e arrombado a porta com chutes. Eles amarraram o homem, jogaram álcool no corpo dele e ameaçaram atiar fogo, caso ele não entregasse mais dinheiro. Os suspeitos fugiram com uma continha e o carro da vítima. O veículo foi encontrado neste domingo, abandonado no bairro Taquarau, em Serquilho. O caso é investigado, mas até o momento ninguém foi preso. E o mecânico de 24 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por agredir a esposa de 29 com socos e um pedaço de madeira. Olha que absurdo! O crime foi no bairro da Chave, em Tupeva. Quando a polícia chegou, a mulher estava bastante ferida. Ela foi encaminhada com vários hematomas no corpo e no rosto. E com o braço quebrado em estado grave, foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Aparecida. Já o agressor foi levado à delegacia e, como não pagou fiança, foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Uma mulher foi presa depois de tentar entrar com aproximadamente 120 gramas de maconha na penitenciária de Capela do Alto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o entorpecente estava escondido dentro do órgão genital da visitante. Depois de questionamentos da agente penitenciária, a mulher decidiu e confessou e retirou a droga. A suspeita permanece à disposição da Justiça. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou o prazo para que a Prefeitura apresente relatório final de auditoria realizada na Santa Casa de Sorocaba. Segundo a assessoria do vereador José Crespo, que é o presidente da CPI da Santa Casa na Câmara Municipal, por determinação do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, a Prefeitura tem até o final desta semana para encaminhar ao Tribunal a cópia do relatório final da auditoria realizada no hospital. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura da cidade por meio de nota. Fomos informados que até agora não há informações de que o relatório tenha sido solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado. E a Prefeitura de Sorocaba lançou hoje o edital de licitação para a implantação do sistema BRT na cidade. Sobre o assunto, nós voltamos a falar com o Pedro Torres, que está em frente ao Paço Municipal de Sorocaba. Pedro, quando os usuários de transporte público vão poder usufruir este sistema? Olha, Fernando, é um processo demorado. Esse cronograma foi apresentado numa reunião hoje aqui na Prefeitura. Inicialmente, precisa ser apresentado o resultado dessa licitação para depois o início das obras marcadas para aproximadamente junho. Aí sim, no final de 2016, Sorocaba contará com a implantação de todas as linhas desse sistema de transporte público, que é conhecido popularmente como metrô de superfície. Exatamente sobre isso, eu converso agora com o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panuso. Prefeito, primeiramente, para a gente falar depois do sistema, como deverá ser, qual será a responsabilidade da empresa que vai vencer esse contrato de licitação? Boa noite. Boa noite. Na verdade, imagina-se que nós tenhamos aí um consórcio de empresas que envolve obras, envolve a área de TI, e envolve a questão também da concessão da área, ou seja, para a operação do BRT nas linhas tronco. Esse consórcio vai ter a responsabilidade de botar em funcionamento todos os ônibus, de construir todas as obras necessárias, que serão os terminais, as pistas de pavimento rígido, ou seja, concreto, os terminais, não os terminais apenas de integração, como os terminais de ponto final de ônibus, as garagens, tudo mais, está previsto nesse investimento que totaliza aproximadamente 200 milhões de reais. Quantas desapropriações acontecerão e como está o processo? Dá um total, se não me falha a memória agora, de 18 desapropriações. As áreas todas já foram levantadas, a avaliação já foi feita. Nós estamos agora na fase de fazer as propostas aos proprietários das áreas, para, em acordo, fecharmos a desapropriação. Se não houver acordo, evidentemente tem que pedir uma peritagem judicial e, a partir daí, a prefeitura se emitir na posse. E nessa reunião de hoje, esteve Renato Janola, ele que é presidente da Urbis, e falou sobre a transformação no trânsito de Sorocaba com a implantação do sistema. Todo mundo tem que saber que se você prioriza o transporte coletivo urbano, que é a prioridade do governo, você tem algum detrimento do individual. O mínimo possível, resta a gente usar da máxima competência para que não faça isso radicalmente. Prefeito, tendo em vista que mesmo em grandes capitais, como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, a implantação do sistema causou, de certa forma, um efeito negativo no trânsito da cidade. Aqui em Sorocaba, uma cidade de menor escala, de vias menores, como a cidade está preparada para receber o BRT nesse sentido? Veja, sempre qualquer obra do sistema aviário acaba causando impacto. Certamente aqui também causará um impacto. Nós estamos fazendo todo o esforço, a Urbis já está estudando essas questões nas áreas onde serão mais afetadas, afetadas diretamente, para minimizar esse impacto. Mas algum impacto sempre haverá. E os benefícios são vários? Os benefícios são muitos. Eu acho que a possibilidade de você usar um sistema, onde o veículo que lhe transporta faz para o corredor privativo, exclusivo ou compartilhado, independente do trecho. É um veículo com ar-condicionado, com modernos, com toda a segurança, com toda a tecnologia de internet, que a internet possibilita, ter os conhecimentos na área de informática possibilitam, incorporado. Ou seja, o veículo todo hoje já tem GPS, se aproxima do semáforo, o semáforo vai facilitar para aquele veículo. Ou seja, o cidadão vai poder chegar antes e gastar menos. Só um instante, prefeito, nosso apresentador Fernando Matos tem uma pergunta de última hora. Pois não, Fernando? Pedro, saiu, inclusive, a informação é do SAI de Sorocaba, que até o fim de semana a autarquia precisa, entrou em acordo com o Ministério Público, e vai precisar reembolsar os consumidores de Sorocaba em aproximadamente 26 milhões de reais referente a contas de água no município. Queria que o prefeito falasse sobre isso. Sobre esse reembolso do SAI à população, o senhor tem alguma informação? Veja, na verdade, houve um questionamento do Ministério Público sobre a sistemática, a fórmula que o SAI, há mais de 20 anos, usava aí para a questão do reajuste de tarifa. No certo momento, chegou a um determinado acordo. A Prefeitura, inclusive, o SAI, iniciou a devolução desse pagamento, que foi considerado a mais, aos munícipes que tiveram esse problema. Depois disso, o Ministério Público não concordou com a fórmula, então, voltou a esse assunto ser discutido. Nós estamos agora finalizando um novo acerto, em função do termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público, para que essas diferenças possam ser ressarcidas paulatinamente nas contas de água dos munícipes adimplentes com o sistema. Muito obrigado, Prefeito Antônio Carlos Panuzio, pela entrevista. E é com você aí, Fernando. Ok, Pedro. Obrigado. Obrigado ao Prefeito Antônio Carlos Panuzio. E ainda em Sorocaba, o rompimento de uma adutora no Jardim Pagliato neste domingo deixou muitas casas sem água. E apesar do SAI já ter concluído os trabalhos no local, o problema no abastecimento gerou muita dor de cabeça. Dona Eliette acordou cedo para lavar roupa, mas não conseguiu. A toneira estava seca. O motivo? O rompimento de uma adutora, que deixou a parte mais alta da cidade sem água. Tinha que ter olhado isso, feito uma revisão, né? Construída de aço, a adutora tem 800 milímetros de diâmetro. Ela rompeu porque um dos blocos de concreto que a sustentam cedeu e provocou a desconexão de uma das barras. A adutora recebe água da represa de Itupararanga, em Votorantim. A envia para a estação de tratamento, que depois faz a distribuição para 85% da cidade. Durante a noite, todos os munícipes receberão água. Porém, nos próximos dias, ainda pode haver, por conta da instabilidade do sistema, algumas faltas de água, principalmente no período da tarde. Outras três adutoras fazem o mesmo procedimento na cidade. Porém, uma delas, também de aço, está em reforma. O diretor do SAI pede a colaboração dos moradores. É sempre importante o uso racional da água, a conscientização para o uso, evitar o desperdício, para que todos recebam o mais breve possível o abastecimento de água regular. E como nós vimos aí, o diretor-geral do SAI de Sorocaba, Ademar José Spinelli Jr., informou hoje que o abastecimento de água deve ser normalizado até esta terça-feira. Até a próxima. Até a próxima.